Meu nome é Fernando, eu tenho agora 34 anos, um pouquinho mais velho, e fiz faculdade na URGS, 2013, 2 é minha turma, depois eu fiz um ano de exército, 2014, 2015, 16, eu fiz medicina interna no Conceição, e 17, 18, 19, até o finalzinho de 20 ali, eu terminei a Oncologia na URGS, no Clínicas, né, que é a Oncologia do Clínicas. Então, essa é brevemente a minha história. Sou casado, casei durante, na verdade, bem no iniciozinho da residência, e sou pai de um filho já, que eu tive durante a residência de Oncologia. Mas, Fernando, a gente quer saber, assim, como é que foi, como é que tu chegou na Oncologia, como é que tu tomou essa decisão, assim, como é que foi o teu caminho, tu já começou a faculdade com alguma coisa em mente? A verdade é que sim, só eu fui mudando, moldando, eu entrei na Faculdade de Medicina para tratar a Oncologia pediátrica. Eu entrei querendo ser oncopediatra, me pergunta por quê, meu pai foi falecido por câncer, mas... O porquê é pediatria? Não sei, é um desejo, alguma coisa que me chamava a atenção, não tem um porquê. Mas, assim, queria, mas não sabia, não tinha nem ideia de como era o processo, né? Tanto é que eu venho de uma cidade do interior, eu venho da praia, de Capão da Canoa, e eu tive que... o meu pré-vestibular foram... foi o meu ensino médio aqui, né? Eu precisei refazer, eu precisei... eu não tinha uma ideia bem boa nem de como era, assim, a faculdade, a estrutura. A primeira vez que eu escutei a palavra R2, que é residente do segundo ano, já foi durante as aulas de biofísica, porque a professora... professora, eu acho que... eu não me lembro mais o nome dela, da professora da biofísica, e a filha dela era residente do segundo ano de alguma especialidade cirúrgica, e quando ela falou R2, eu fiquei assim, what? O quê? R o quê? Não, eu não tinha... era um mundo totalmente à parte, pra mim, a questão das especializações. Eu sabia que existia o cirurgião, eu sabia que existia o pneumologista, né? Eu levava a minha mãe no pneumologista, mas eu sempre quis ser o oncopediátrico, nem sabia qual era o caminho, na verdade, que eu ia ter que traçar pra ser o oncopediátrico. Durante a faculdade, aqui vivendo já da questão de gostar de oncologia, eu participei de alguns ambulatórios de oncopediatria, com a Simone, com o Lauro, a Gizé, que é uma pessoa maravilhosa, todos três, na verdade, e aí eu fui conhecendo a oncologia adulta. E o que me levou pra oncologia adulta, obviamente, é o leque que se abre, né? São muito mais doenças e muito mais perfis diferentes de pacientes que a gente pode tratar, e a questão de mergulhar num cenário de tecnologia, de medicações, que, nossa, é isso fora a questão do paciente, é isso que eu quero muito, poder ter esse acesso a... Tá sempre atualizado, tá sempre... Claro que as outras especialidades também, mas eu tenho que puxar pro meu assado aqui, né? Então, eu sempre achei essa parte da oncologia incrível, assim, poxa vida, eu vou conseguir uma área que tá sempre mudando. E desde que eu entrei na faculdade e comecei a gostar de oncologia, depois eu vou falar alguns detalhes aqui, pelas perguntas que a gente tem, como é que eu fui até conhecendo mais coisa fora da faculdade, porque, confessemos, né, pra o estudante ou pro doutorando, a oncologia é um lugar do clínica, né? Mas não é só do clínica, é um lugar um pouco difícil, de um acesso um pouco mais difícil, de uma abordagem mais difícil, e é um pouco da especialidade isso, não chega a ser um defeito. Então, teve a liga de onco, mas eu busquei também, por fora, ter algumas formas de saber mais, de ter mais informações sobre a especialidade. Mas é isso aí, eu fui construindo durante a faculdade a oncologia adulta, a oncologia clínica, mas eu sempre quis trabalhar com oncologia, sempre quis trabalhar com câncer. Tá bem. A gente também queria saber sobre a tua escolha, assim, tanto a da medicina interna quanto a da onco, dos locais, por que que tu escolheu esse local, esses hospitais? Eu tinha bem claro comigo que eu queria o Conceição para a medicina interna. Mas, enfim, aí o Conceição eu queria, não passei no clínicas para a medicina interna, não posso mentir, se tivesse passado, talvez tivesse ficado aí numa situação delicada, mas passei no Conceição, fui para o Exército e voltei para fazer a residência. Mas eu preferi o Conceição. Na PUC, eu... Aí, assim, quando vai para a parte da oncologia, como eu tinha mais informações, na PUC eu passei e passei no clínicas. E, na verdade, eu estava buscando um hospital privado. O Moinhos, um pouco menos. Que é bom, na verdade, mas um pouco menos. E, na época, eu estava pensando em entrar no Mãe de Deus. E aí eu fiquei entre o Mãe de Deus e o clínicas. Na PUC eu tirei fora e fiquei entre o Mãe de Deus e o clínicas. Mas a menina que estava antes que eu, que é uma vaga só, ela não desistiu no Mãe de Deus e acabou ficando. No fim, foi bom, porque aconteceram algumas coisas e o Mãe de Deus desestruturou durante os três anos da residência. Teria sido ruim para mim. Mas a Rafaela, que terminou lá, terminou uma ótima residência. Enfim, é uma ótima médica. Então, o clínicas eu conhecia. E, no fundo, no fundo, era a minha principal opção. Conhecia por quê? Porque eu já tinha passado ambulatório com os preceptores. Durante o tempo que eu fui bolsista de CNPq, eu fiz pesquisa dentro do ambulatório. Então, eu conhecia o lugar, eu sabia da possibilidade. A única questão, e depois eu vou comentar nas próximas perguntas, é alguns acessos, algumas coisas que a vida prática, depois de um oncologista, a residência de oncologia no serviço público acaba pecando bastante, bastante. Por questão financeira, por questão financeira. Sobre o teu currículo, o quanto ele contribuiu, assim, se tu puder pontuar essas coisas que tu foi fazendo durante a graduação, iniciação científica, algumas tu já falou, né, participava dos ambulatórios, entre outras. Isso. O currículo, ele serviu mais, porque, assim, a interna pontuou, né, pontuou. Obviamente, tinha apresentações em congressos, tinha também publicação indexada, tinha duas publicações, tem duas, agora quatro publicações, tinha duas publicações indexadas. Então, eu produzi e isso pontuou. Mas eu acho que o que mais colabora na construção do currículo é o contato, o conhecer as pessoas. Então, pra ti poder trabalhar, graças a Deus, ninguém trabalha sozinho, ainda mais na área médica. Então, pra poder trabalhar, a gente acaba conhecendo o cirurgião, que é o cara que vai nos entregar a biópsia, e a gente vai levar pro laboratório, pro outro colega, ou pra que tu faças o DNA, a avaliação, a bancada. Então, ele conhecia o cirurgião, aí um clínico era o que indicava o paciente. Então, essa construção de currículo, essa construção através de publicações, ajuda bastante. Eu peguei um nicho de ser bolsista do CNPq, que eu acho que me ajudou bastante, que eu fui bolsista do laboratório de oncogenética, que pertence à Patrícia Prola. Eu fui dois anos e meio bolsista do CNPq, e eu acho que em seis ou oito meses antes, na verdade, eu dividi uma outra bolsa, tinha algum outro esquema. Então, ali eu conheci muita gente, gente da área de laboratório, biólogos, farmacêuticos. Aí eu entrei também no mundo da pesquisa clínica, foi a partir daí que eu comecei a conhecer pessoas que fazem pesquisa clínica, na época o professor Gilberto, mas também o professor Sérgio Azevedo. Não eles em si, assim, no dia a dia, mas quem trabalha com eles. O Rafael Roisler, que trabalha também do lado do laboratório de oncogenética, que pelo menos era do lado, não sei se mudou alguma coisa. Então, ele também, a gente acaba conhecendo. Então, eu acho que mais do que simplesmente pontuar no currículo, que é importante, né? É importante. Não dá para mentir. Essa é a forma de avaliação, então, tu tem que estar com os pontos ali. Mas conhecer as pessoas. E que elas te direcionem, direcionem, vão construindo junto contigo a tua ideia de como trabalhar, e de como construir também o resto do teu currículo, vamos dizer assim. Uma outra coisa que eu fiz, e foi bem interessante, mas eu sei que é difícil, eu fiz um estágio. Durante dois anos, eu fui estagiário do IP, no Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. E o que eu fazia no IP? Eu era um estagiário que trabalhava diretamente no computador, para liberar as quimioterapias para os oncologistas. Então, isso me fez conhecer, estar atualizado, porque surgiu uma droga nova, e eles pediam no sistema, por mais que o IP fosse negar, porque não estava no rol, porque não estava nisso, não estava aquilo, não importa, eu tenho que conhecer, eu tenho que ler, eu tenho que saber o que estão pedindo aquilo. Então, através de um estágio fora do hospital, tentar conhecer coisas, bom, tu quer traumato, por exemplo, eu sei que tem estágio, eu tenho um colega meu que queria traumato, ele fez um estágio durante muito tempo, durante a faculdade, no Grêmio Náutico Gaúcho, não, Grêmio Náutico União. Quem entra na piscina, pode se machucar, daí o cara está lá, ajuda a imobilizar o pé, e são coisas que tu consegue conversando com os caras do traumato, eles te indicam, ou tu conhece um colega que já faz isso, e ele te passa o bastão, porque comigo no IP foi isso, na verdade, não teve um currículo, foi uma passagem de bastão, um colega estava terminando, e sabia que eu gostava de oncologia, me indicou. Então, conhecendo e se inteirando, assim, consegue, eu acho que essa rede de contatos, que é importante durante a faculdade, e é ainda muito mais importante durante a residência, isso faz o currículo ser construído, e ao mesmo tempo, tu ter um know-how, e uma rede de contatos muito boa para depois, que é o momento que eu estou vivendo agora, pós-residência, aonde, aí a gente vai comentar algumas coisas, mas, aonde eu tenho certeza que, aonde eu estou trabalhando, da forma que eu estou trabalhando, foi construído durante a minha residência. A gente queria saber também se alguma das tuas residências teve entrevista de seleção? No Clínicas não, né, porque hoje não tem mais entrevista no Clínicas, mas no Conceição sim, no Conceição, que foi a oportunidade que eu tive, eu estou pensando se eu estive em outro lugar e só não lembro, eu acho que não, para a interna, no Clínicas, naquela época, não, no Clínicas eu nem passei para a entrevista, então não compro. Não, a gente foi só no Conceição, e aí onde eu passei no interior, eu acabei não indo, porque eu queria o Conceição mesmo, tá, lá no Conceição foi maravilhosa a entrevista, foi maravilhosa, e com certeza muito na dependência dessas duas pessoas que me entrevistaram. me deixaram tranquilos, perguntaram só como é que eu conheci o Conceição, por que eu estava interessado, isso eu já tinha uma ideia também de fazer depois uma outra especialização, e com tudo que eu fui respondendo, na verdade, foi agregando tranquilidade durante a conversa. Eu sei, e aí eu estou saindo fora do meu mundo, mas eu sei que tem algumas especialidades que acabam sendo forçadas, por que que tu não fez estágio aqui antes? Como é que agora tu está interessado nesse serviço, mas antes tu nunca quis fazer nada? Aqui? Então tem um pouco, assim, de bairrismo também, de, ah, mas tu está aqui na Santa Casa querendo fazer, mas tu era no Clínicas e fez na PUC, quando tu fez o teu estágio. Eu sei que tem algumas especialidades que apertam, assim, o candidato, mas a minha foi totalmente tranquila. Tanto é que no segundo ano do Conceição, eu estava entre os residentes que estavam entrevistando. E o clima foi o mesmo. A ideia, olha, gente, não dá para mentir, quando tu está do outro lado, assim, né, com o residente ajudando a entrevistar alguém e tal, basicamente é ver se a pessoa não é louca. É, basicamente, ver se não é um louco de pedra, assim, né, assim, então, não tem muito, a entrevista ajuda a isso mesmo, a interar, tanto é que no Conceição a gente, a pessoa fazia a entrevista, a gente fazia um tour já pelo hospital, nem queria saber qual era a posição, porque a gente não tinha todas as notas, né, as notas não eram passadas, né, a gente sabia a colocação, eu não lembro o que a gente sabia, mas, então, a gente não sabia se o que foi entrevistado por primeiro era a maior nota ou se era a menor, em ordem alfabética, então, ia conversando com as pessoas e ia mostrando para elas a estrutura do lugar. Minha experiência foi ótima, minha experiência foi ótima na entrevista. Tá bem, Joia. A gente queria saber também, da tua residência em Onco, o que que tu considera os pontos positivos e o que que tu não considera tão bom, assim, pontos negativos? Começar pelos negativos. Falar mal é um pouquinho mais fácil. Mas depois a gente... É... Um ponto negativo, eu já falei, Infelizmente, nós viemos num país pobre ou num país rico com uma certa dificuldade de lidar com a saúde e o acesso às drogas oncológicas são precárias. Hoje em dia, a gente tem uma defasagem aí de pelo menos 5, 6 anos desde que uma droga... Ou mais, até. Desde que uma droga entrou no Brasil e entrou no hall da ANS, que é o que diz para os planos de saúde o que eles têm que pagar, né? Depois que uma droga entra no hall da ANS, são pelo menos aí 5, 6, 7 anos para uma medicação entrar. Uma ou outra tem uma comoção pública. Teve aquela que a Dilma, por exemplo, teve a doença e mandou o SUS pagar. Que é o Gliveg. O Rituximab, perdão. Rituximab. Teve a questão da mama, que o imama, né? Toda a comoção pública para que o Trastuzumab fosse pago. O Trastuzumab entrou. Mas é... Meio os arrastos, assim. Por exemplo, a gente tem uma situação muito, 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 muito estranha, que são as medicações para rim. A medicação entrou no Brasil, o plano de saúde paga. Ela não entrou no SUS ainda. E essa droga que o plano de saúde paga foi substituída hoje pela imunoterapia e está se tornando obsoleta. E agora o SUS está fazendo uma liberação, fez todo um edital. Eu não me lembro agora como é que é o nome correto para isso, mas a pessoa entra na internet para dizer o que acha, tudo mais. Para uma medicação que não está mais sendo usada no plano de saúde. que é o Pazopanib e o Sunitinib para o rim. Então, esse gigantesco delay aí acaba sendo bastante ruim. O que a gente faz é judicializar, né? No SUS, a gente acaba judicializando o que é errado na saúde, né? Pelo menos do meu ponto de vista. A judicialização acaba piorando bastante o acesso comum das coisas. O que é mais fácil judicializar, então judicializa em vez de colocar no SUS mesmo. Então, esse é um dos pontos fracos, que é o acesso às medicações que quando tu sair da residência vai ser o teu dia a dia. Eu hoje trabalho com IP, junto com outros, eu não tenho Unimed ainda, mas junto com outros médicos eu trabalho com Unimed. E é o que a gente prescreve. Claro que a gente lê os artigos, junto da pesquisa a gente consegue ter acesso a alguma coisa, mas não é igual. Não é igual ter a mão do dia a dia. A outra questão é a demanda, né? O hospital de clínicas no estado, junto com a Santa Casa, é o que mais atende pacientes ocológicos. Só que nós fizemos ainda mais químicos. E é muita gente que vai ser atendida. Isso que nós somos 15, eram, né? Eu saí agora. Somos 15 residentes. Cada um está no momento, né? Da sua escalada, da residência. E é muita gente que vai ser atendida. sair de ambulatórios começados às 4 da tarde, às 9 horas da noite, não era uma coisa anormal. Não era um dia, não era um, sei lá, 13 anos na semana acontecia isso. E é ruim para nós, ficamos cansados, péssimo para os pacientes que já estão doentes, algum muito doente, e que ficam também esperando a sua consulta. Então, isso gera um desgaste emocional, um desgaste desnecessário e bastante prejudicial. No primeiro ano, então, vem se tornando comum médicos abandonarem a residência de oncologia por causa disso. Não é um algo tão estranho. e mantendo-se, tocando as coisas, todo mundo sabe que o primeiro ano, o primeiro ano e meio da residência é mais cansativo. Então, isso é uma coisa bastante preocupante, burnout e por excesso de trabalho. Excesso de trabalho. de pontos positivos, o outro lado da moeda desta mesma questão de ter muitos pacientes é que você acaba vendo muita coisa. Questões oncológicas raras, o Clínicas tem, que outros hospitais não tem, no Brasil inteiro. como consegue fazer alguma coisa de judicialização, consegue atender o paciente, então, você tem acesso de alguma forma às medicações. É um lugar estruturado, né? Você sabe o que você faz vai acontecer, você tem uma equipe de enfermagem maravilhosa da quimioterapia, tem alguns enfermeiros do andar que tu sabe que sabem trabalhar muito bem com oncologia e isso é ótimo, que o paciente oncológico seja desde o paciente que precisa de uma atenção paliativa, de conforto, de mortalidade, de final de vida, de contato com a família, o médico faz parte desse acolhimento ao momento final, mas a equipe de enfermagem também tem que estar ciente disso e se tu não tiver uma equipe de enfermagem que saiba disso, que esteja montada pra isso, tu pode fazer o final de vida do paciente ser bastante ruim. Pode ser bastante ruim. Então, no clínicas, pela história, pelos anos, tu tem uma estrutura ótima ali e tem bons preceptores, né? Isso conta demais, que eu acho que é um dos pontos positivos a preceptoria da ONCO, ela não é tão, vamos dizer, engajada como as outras preceptorias. Por exemplo, a ONCO praticamente não produz papers dentro da ONCO, o que produz é dentro dos laboratórios de pesquisa clínica, que são patrocinados pela indústria farmacêutica. Aí sim, é uma produção ótima, mas dentro da ONCO não se produz muito. Mas, por contrário, tu tem esses preceptores que são pessoas tops, excelentes no que fazem, né? Que estão, e é bem dividido na mama, do intestino, do uro vaginal, do uro ginecológico, pedindo pedindo então, essas pessoas são muito bem capacitadas para te orientar. Isso é um diferencial maravilhoso. Tanto é que a minha futura subespecialidade está voltada dentro de um dos preceptores que a gente foi conversando, foi montando coisas, e a minha ideia é seguir por esse caminho. A gente tinha uma pergunta também, tu acabou falando um pouco, né, de como é que era o teu dia-a-dia, até na R1, falou do horário que saía do ambulatório, às nove da noite, e uma das perguntas que a gente tem é isso mesmo, como é que era o teu dia-a-dia, assim, durante a exeção de ONCO? É muito, é muito dividido nos anos, né, obviamente, R1, R2, R3, as coisas mudam completamente, e até, assim, o quão é puxado, o quão é exaustivo também vai diminuindo, mas basicamente no primeiro ano, a rotina é cuidar da enfermaria, né, passar os rounds e fazer ambulatório. Então, pela manhã, faz o, ver os pacientes internados, geralmente é por volta de uns 14, e às vezes é dois, às vezes é três colegas para ver, não é uma coisa assim, absurda em número, mas o paciente oncológico é, paciente oncológico internado é sempre muito demandante, porque a vida do oncologista prática é ambulatorial, mas quando um paciente oncológico interna é por alguma complicação, é pelo processo de morte, é demandante, um paciente oncológico é muito demandante. Então, às vezes, não tendo tantos pacientes, mesmo assim, pode ser bastante complicado. fazer a rotina do andar e faz ambulatórios, existem alguns ambulatórios específicos do R1, que é cuidar, fazer uma mini, mini emergência da ONCO, chegou o paciente que precisa controlar o TP, então tá, vai ter um ambulatóriozinho só para ver o TP, como é que tá, tchau pra ti. Até o AMA também, tem outros ambulatórios que nos ajudam, mas enquanto as coisas não acontecem de verdade, então tem esse ambulatório para nos ajudar, que é do R1. O R1 também participa do ambulatório de mama, que é específico de mama para pacientes que estão em início de tratamento de doenças curativas e depois o ambulatório de terceiro turno, que é o que termina às nove horas da noite. Então o R1 pode tranquilamente chegar às sete e meia no hospital e sair às nove horas da noite. Tranquilamente. Uma carga bem pesada. Do R2 muda um pouco porque não tem os internados, mas tem a sala da manhã. A sala da manhã sempre do R2, são cinco salas sempre do R2. Aí alguns R2 de tarde conseguem ter alguns dias de semana até folga, mas geralmente estão vendo a consultoria do andar, conversando com outras equipes e é um momento muito bom, muito bom do R2, onde a gente começa os casos do zero, elabora os casos, faz o diagnóstico, faz a hipótese de tratamento, é onde a oncologia começa a acontecer de verdade na cabeça do médico porque não é de verdade, mas é que é muito bom essa parte de pegar o paciente, o paciente conhecer o paciente, o paciente ser teu desde montar a história do paciente. Basicamente isso e alguns também participam do terceiro turno, então também pode, a sala começa às oito, oito e meia e aí o R2 só não é todo dia, mas pode tranquilamente até às nove. O R3 tem um trabalho um pouco mais de orientação, tem que estar lá presente durante os ambulatórios, mas é um só por mês, então dá para fazer. Tem o R3 que orienta o pessoal da internação, tem o R3 que é responsável por estar cuidando da quimioterapia, tem o R3 que é responsável junto com a quimioterapia de montar os processos e revisar os processos de atendimento, os protocolos, enfim, a parte mais burocrática e é isso, mas aí reduz bastante o R3 que não está participando do terceiro turno, que às vezes está, consegue umas cinco horas sair tranquilo. Então, basicamente essa é a vida do residente da oncologia do HCPA. A gente queria saber também sobre os procedimentos que podem ser realizados na tua área, se pretende viver mais de consultório, como internista, dá para fazer plantão? Plantão sempre dá para fazer durante a residência, aí depende o quanto está disposto a te enforcar, né? Que é, acaba sendo cansativo, dependendo do que tu já está fazendo do teu dia a dia. Durante o meu segundo ano de residência do Conceição, eu me tornei, fiz um concurso e passei em Sapucaia, e aí eu atendi a emergência de Sapucaia. Era bastante desgastante, porque geralmente no Conceição tinha dois plantões por semana, R2 é mais um por semana, mas às vezes dois, aí um de semana e outro de final de semana, e mais o plantão do de Sapucaia. E durante o tempo do Clínicas, o Sapucaia estava muito ruim, muito difícil de trabalhar, aí eu entrei nos plantões que eu faço até hoje, na verdade, eu faço a emergência do Moines de Vento, e eu fazia o plantão a emergência do Regina, no Vambuco, mas também saí porque estava desgastante demais, mais pelo, o hospital lá é ótimo, mas é mais pelo deslocamento, muito, então eu conseguia fazer os plantões, eram os plantões de final de semana, e aí, toda a questão de família, casado, ainda não tinha tido filho, o filho me motivou muito a organizar melhor essa questão de vida, não ser tão workaholic, assim, mas, então dá para fazer plantão, o plantão precisa do que para poder fazer plantão? Um chefe que saiba que isso acontece, não necessariamente te apoie, mas também não fique te boicotando, que existe coisa de legislação com relação a residente fazer plantão externo, é uma coisa difícil, mas principalmente ter um grupo da tua residência que colabore contigo, e isso foi algo incrível, assim, algo que eu tenho que ressaltar dos meus colegas do meu ano, um dos meus colegas, que é o Gustavo Gueslin, hoje é meu sócio, a gente abriu uma empresa junto para trabalhar com oncologia, para abrir, para se credenciar os planos de saúde, para, hoje a gente faz, a gente já, agora mesmo, tendo completado um ano de oncologia, a gente já revisa os manuales do governo, a gente está fazendo uma parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, então essas parcerias durante a residência são, são, o Gustavo é forte de série, gente fina demais, o Gustavo é maravilhoso, Gustavo é, não tem palavras que fala Gustavo, sou apaixonado para tudo, está louco, então a gente, essas parcerias, mas o Gustavo é um deles, o Guilherme, a Poliana, a Juliana, que eram meus colegas direto, a gente não tinha tempo ruim, e esse clima, mas essa parceria para fazer, de confiar no outro, e saber que o outro vai te cobrir se necessário, vai te ajudar se necessário, se o ambulatório está explodindo, mesmo que não seja o teu dia de ficar, tu vai ficar, porque tu quer ajudar os teus parceiros, sabe, então, isso é muito importante, e constrói esse elo de ligação aí para te poder trabalhar depois, mas essa era uma parte da pergunta, como é que era a pergunta? Também se, como é que tu está planejando agora, como é que tu está trabalhando e no futuro tu pretende mais trabalhar em consultório? Ah, isso, bom, não tem procedimento, né, o oncologista pode até fazer bióxido de medula, tem procedimento bobo, simples, que é, pode fazer quimioterapia intratecal, mas, de verdade, procedimento oncologista, não tem procedimento do oncologista é a quimioterapia, né, então, nós não temos rotina de bloco, esse tipo de coisa. O oncologista é centrado na parte de ambulatório, ambulatório, entendimento, sentar com o paciente, discutir, fazer o plano de tratamento, conversar sobre as expectativas da família, do paciente, e tratar o paciente. Com quimio, sem quimio, tratar o paciente. então, hoje, trabalho no hospital Ernesto Donelis, trabalho na emergência do Minos, como eu falei, e trabalho na clínica Kaplan, que, na verdade, foi isso que aconteceu. Antes de entrar na residência, já conhecia o professor Gilberto, antes de entrar na residência, eu já conhecia a estrutura da Kaplan, durante a residência, eu fui conversando com o professor Gilberto, na verdade, sob uma outra perspectiva de trabalho, de trabalhar num outro lugar, até fora de Porto Alegre, que ele tem contatos e tem aplicações nesse lugar, enfim, ele também é um dos donos, mas as coisas foram acontecendo diferente. Então, eu e o Gustavo, a gente, junto com o professor Gilberto, a gente acabou sendo chamado por ele, conversando com ele, para ser um dos preceptores da residência de oncologia do Ernesto. Aí, lá no Ernesto, hoje, a gente tem um mundo para explorar, né? Já tem vários oncologistas lá, são ótimos também, mas a gente pretende melhorar a parte da residência, melhorar a parte da pesquisa clínica, que é pequena, tem muito a crescer, já tem pessoas muito capacitadas lá trabalhando, mas até faltava braço mesmo, faltava gente. Então, nós entramos para fazer esse papel lá dentro de trabalhar com a oncologia. Hoje, eu vejo os pacientes internados, por causa dessa tal de pandemia e o credenciamento dos planos de saúde, tudo demorou, tudo atrasou. O IP, por exemplo, eu estou trabalhando agora, só que eu pedi em março para me decredenciar e só agora eles estão liberando meu credenciamento. Então, isso que eu trabalho no hospital que atende praticamente o IP, às vezes é que eles não estavam trabalhando, enfim, não estavam acontecendo as coisas lá dentro. A Unimed está pedindo para fazer faz tempo, mas eu pretendo seguir esse caminho, e aos poucos tu vai se credenciando em planos de saúde novos e vai ter tendo novas possibilidades de trabalho. Foi isso. Fernando, se tu puder falar um pouco sobre o mercado de trabalho, assim, como é que é a demanda, se tem alguma sub-área que o mercado é mais carente, alguma que ele é muito mais concorrido? Tem, sim. O oncologista hoje, ele termina ele termina em muito amplo, né? A gente não tem uma sub-especialidade dentro da oncologia, apesar de oncologistas mais velhos ou oncologistas que já têm um nome mais conhecido, são ótimos médicos, cada vez mais eles estão centralizando numa área. Como eu disse, os professores dentro do Clínicas, um deles trabalha só com melanoma, outro deles trabalha só com mama, outro deles na vida fora do hospital trabalha praticamente só com pulmão, outro trabalha só com próstata, deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa, mas, não, não estou esquecendo, manteve, só porque a minha bateria está fraca, está tranquilo? Qualquer coisa eu vou ter que colocar o carregador aqui. Então, muitos deles já estão bem sub-especializados, mas, na verdade, estão sub-especializados, porque eles têm renome, então, eles acabam direcionando o que eles conhecem mais e como eles trabalham melhor. mas, dentro da oncologia, hoje, Porto Alegre, obviamente, como qualquer outra especialidade, está inchado, né? Porto Alegre está inchado. Hoje, a gente tem um fenômeno que ainda tem espaço para trabalhar em Porto Alegre, porque, na verdade, o Rio Grande do Sul inteiro vem para cá ainda, né? Então, mas isso está diminuindo bastante na parte da oncologia. E Juiz, hoje, no estado, é um centro incrível de oncologia. Eu acho, acho que o Fábio Franck, que é um oncologista lá em Juiz, é o cara que mais produz oncologia de ponta, de pesquisa, no estado, e chuto que uso mais do Brasil, Fábio Franck. É muito bom. Passo Fundo tem alguma coisa, Santa Maria é muito bom, Juarez lá, mas tem algumas questões de pesquisa, não é tanto, mas é um centro de oncologia muito forte, Pelotas também. Então, cada vez mais, outros lugares do estado estão ficando cada vez melhores. Obviamente que, hoje, quem termina a oncologia tem muito mais facilidade de encontrar um emprego e de ter uma rentabilidade até maior do emprego indo para outros lugares do estado. E tem algumas áreas que são bem importantes da oncologia, que são áreas muito importantes, muito boas, e que ainda tem pouca gente trabalhando, que é a oncogeriatria, o paliativismo puro, vamos dizer assim, que é uma área que está crescendo absurdamente, absurdamente, mas aí tem intensivistas fazendo, oncologistas fazendo, geriatras fazendo, e tem espaço para isso em Porto Alegre. Tem espaço para ser oncologista em Porto Alegre, tanto é que eu entrei, mas cada vez menos, obviamente, cada vez menos. Que conselhos você poderia dar para alguém que está, para um aluno que está interessado em entrar para a oncologia? Conselho que eu tenho, que eu acho que a oncologia é uma das áreas mais completas que tem para ser médico, tá? porque o paciente, para te manter um paciente vivo de uma complicação oncológica, tu tem que saber muito medicina interna. É uma hipercalcemia num paciente com tumor renal, é uma hipoglicemia num cara que tem insulinoma e aí tu tem que tirar as lesões metastáticas hepáticas dele, perda de função renal, isso acontece toda hora, drogas causando infarto em pacientes que já tem um coração mais ou menos, drogas causando insuficiência cardíaca, doenças causando insuficiência cardíaca, causando miocardite, causando endocardite, né? Endocardite faltou o nome agora, enfim, causando endocardite, então tem que saber muito medicina interna pra ser oncologista, porque senão tu vai perder alguma coisa, vai deixar passar, tem que saber tratar sepsis muito bem, tem que saber fazer paliativismo muito bem, e eu me arrisco a dizer que a oncologia clínica é a especialidade clínica mais cirúrgica que existe. e como é que eu provo isso? As nossas reuniões, eu esqueci de citar as reuniões durante o que existem na residência, as nossas reuniões, nós não temos nenhuma reunião com clínicos, não tem uma reunião da Pneumo e da Onco, não tem uma reunião da Cardio e da Onco, até a gente conversa no ambulatório e tudo mais, mas as nossas reuniões são com quem? Com urologistas, com ginecologistas oncológicos, com mastologistas, com cirurgiões gerais, cirurgiões digestivos, porque a gente conversa muito sobre cirurgia com essas pessoas, proctologia, então, e eu tenho que saber, por exemplo, num pulmão, a lesão é de 4 centímetros localizada aonde, se eu for tirar essa lesão inteira, quais são os linfonotos mediastinais que tem que ser avaliado durante uma cirurgia? Isso eu tenho que saber, porque eu tenho que cobrar do meu cirurgião se foi feito ou não. Então, a Onco é uma especialidade que trabalha muito com o paciente, os pacientes viram amigos mesmo, amigos de lhe mandar um ato, doutor, esqueci o seu aniversário, não sei o que, é bem comum, é bem comum, porque tem pacientes que a gente vê de duas em duas semanas, vê mais do que muitos familiares vêem eles, muitos, absurdamente mais. E a gente tem que estar sempre atualizado em questões cirúrgicas, um contato muito bom com os cirurgiões, um contato muito bom com clínicos que ajudem numa necessidade, claro que o oncologista tem que saber, mas não vai ficar peitando o paciente dialítico, não vai ficar fazendo isso, não vai ficar, mas vai saber quem é o nefro, tem que, então é uma especialidade muito completa, é o paciente muito completo. Eu tenho colegas ótimos, queridos, que fazem cardio, mas cardio entra num mundo muito cardíaco, muito, então eu acho que a oncologia, o meu conselho é esse, querendo escolher uma especialidade que seja muito completa, escolher a oncologia, querendo ter uma especialidade que cansa, mas que te dá um retorno muito grande, um retorno emotivo, um retorno de tranquilidade, na tua aprimoramento, que tu tem subterfúgios, tu tem formas de trabalhar, então isso é muito tranquilo. E a ONG produz tanto informação, tanto informação, tanto informação, que é difícil estar atualizado, obviamente, mas são informações que te deixam tranquilos quanto ao que tu faz. Essa questão de pandemia, agora, hidroxicloroquina, libera ela, mas com que estudo que tá, que fase que tá. Eu só pensava assim, mas se eu dou um quimioterápico pra alguém, do jeito que estão tentando dar cloroquina, claro que é outra situação, eu sei, não sou ignorante, é claro que é outra situação, mas não existe isso, isso não é boa medicina. Isso não é boa medicina, a gente tem, a gente tem que seguir o passo a passo das coisas, senão a gente pode estar matando alguém. então é uma especialidade que, honestamente, eu não pensaria de jeito nenhum fazer outra coisa. A última pergunta que a gente tem, então, Fernando, é sobre, assim, os benefícios, os malefícios de ter feito a residência imediatamente. tu diz que ficou um ano no exército, né? E também eu acho que seria interessante tu contassem pra nós, porque eu sei que muita gente, inclusive eu, né, tem curiosidade de como é que fica, assim, ser pai durante a residência, assim, como é que foi pra ti? Vamos chegar lá. o exército, então, eu passei na residência, tranquei um ano e fui para o Uruguaiana, cara. Na verdade, eu tive um pouco de azar, assim, eles disseram que ia me chamar e ponto final. Aí eu disse, bom, mas é, não tem como ser aqui em Porto Alegre? Não, se for, vai ser Uruguaiana, tem o general de divisão lá, que é Uruguaiana, então, o exército é todo compartimentado em áreas e tudo, aí vai ser na região de Uruguaiana, podia ser Paraíba, Uruguaiana, não sei, outros lugares lá, e aí, se tu for, tu vai pra lá. Se tu quiser trancar, ou tu faz a residência, e aí depois o exército te chama, ou se tu for, vai pra lá, não vai ficar em Porto Alegre. Puta merda, tá. Aí, obviamente, conversei com minha esposa, a gente conversou, ela é bióloga, ela não é médica, ela tava fazendo uma época, essas épocas de concurseira, assim, então tá, vamos viver um ano sabático e vamos para Uruguaiana. Foi uma experiência maravilhosa, uma experiência maravilhosa, particularmente o exército, a estrutura é do exército, tá lá, engessadinha, tu entra, tu entra no que existe, obedece, e ponto. Então, não tem muito, o exército é o que todo mundo fala, depende da cabeça do coronel, depende da cabeça do general, cada área é um pouquinho, cada lugar é um pouquinho diferente. Eu tive muita sorte que naquele ano entraram muitos médicos em Uruguai, muitos médicos, acho que oito médicos. Tinha trabalho para todo mundo, mas ninguém era forçado a fazer nada. Aí, eu tive, acho que, dois campos que eu participei, que é ficar um dia, dois dias fora, sabe? De resto, eu consegui trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, que é importante, né? Tu tá se saindo numa faculdade pelado, casado, pelado. Então, é bom jeito de ganhar os pila, né? E aí, vem uma outra parte mais importante que é saber, e gente, me perdoe, quem sabe, quem sabe vocês, espero que sim, são melhores assim, mas, a gente sai, eu sai, melhor do que a gente, eu sai muito despreparado da faculdade. E a gente vê isso, quando começa a fazer plantão, começa a fazer um plantão, e aí, de repente, alguém do hospital te diz, ah, faz a rotina de andar pra mim no final de semana, porque eu preciso de não sei o que, não sei o que, e tu diz, ah, qual é que eu faço? E aí, ele te aperta. E aí, onde vem, de verdade, a questão de fazer medicina interna, a importância de fazer uma medicina interna bem feita. Honestamente, eu acho que se tu tá assim, tu sai da faculdade com uma nota 8, só na residência tu consegue ir pra uma nota 10, assim, a residência te agrega muita experiência, a residência interna te dá muita tranquilidade de trabalho. Honestamente, claro que daí vai fazer ou um medicina de família, ou vai fazer outra especialidade cirúrgica, ou clínica cirúrgica, mas, é muito importante pro médico ter uma residência de medicina interna, mergulhada, inserida, de verdade. E lá, Uruguaiana, então, eu trabalhei no exército, trabalhei no hospital na Santa Casa de Uruguaiana, e na Unimed de Uruguaiana, fazendo plantão. Isso me trouxe muita experiência, muita mão, assim, pra trabalhar e conversar com colegas, e como eram vários médicos, também, a gente trocava muita figurina, conversava, pra poder se ajudar, e fazia mais festa também, porque foi um ano muito tranquilo. A minha esposa fez o concurso dela, passou, e aí, por que que eu falei da minha esposa? Porque eu acho que a vida de cada um tem o seu jeito diferente, né? Eu já tava casado, o que aconteceu é que a minha esposa passou num ótimo concurso público, e quando eu fiz os dois anos de interna, a gente não considerou ter feito, aí, quando eu tava no segundo pro terceiro ano de Oncologia, aí a gente resolveu ter o nosso filho, mas, por que? Eu já tinha uma ideia de trabalho, já tava fazendo meus plantões, ela já tem um salário que consegue muito bem pra nós dois, assim, obviamente, os dois agregam valores na casa, mas, ela já tava no, na verdade, ela já estava num outro momento da vida dela, num momento muito mais tranquilo, de estabilidade financeira e estabilidade de trabalho. Então, mas isso é uma construção que, por isso que eu disse que a vida tem que ser muito mais do que a residência, a oncologia, porque, senão, tu acaba deixando coisas passarem, coisas que depois podem te prejudicar, ou, não posso deixar de dizer, né, as meninas aí, poxa, a vida é um tempo até terminar todas as residências, e, pode querer ser mãe, não é um problema ser mãe e ser médica, né, então, mas, isso tem que estar, eu acho que tem que estar muito estabelecido pessoalmente, quando é que tu queres isso? Ah, eu quero isso, acho que o ideal seria em tal momento, então, com quem tá contigo, se já tem alguém, vai combinando essas coisas, e as coisas dão certo, as coisas dão certo, e o meu pequeno hoje, e, como eu tive ele, então, durante a residência, ele foi um mascotinho ali, né, e, e que bom, cara, assim, pra mim, foi um, um, um sair da residência e ver, bom, a vida é muito mais do que isso, e o ano passado eu fui pra Espanha, mesmo com ele, com nove meses, eu passei um mês e meio fora, fui no Congresso Europeu, a mulher não gostou muito, não, a gente teve que combinar algumas coisas, mas, tudo é possível, acho que a gente tem que ter essa conversa sincera, que é desgastante, e não tem outro jeito, a gente precisa estudar pra saber as coisas, a gente precisa estudar pra ser um bom médico, a gente precisa ser dedicado pra ser um bom médico, não dá pra mentir que existe, existe um jeitinho, não existe, não existe, mas, eu acho que essa conversa sincera, essa organização, é muito importante. Fernando, eu tenho uma questão também em relação a isso, eu sou uma pessoa que durante a faculdade defendo muito fazer coisas fora da medicina, pra não ficar num mundinho da medicina e viver com faculdade, assim, eu não sei se tu tinha algum algum tipo de resgate, de alguma atividade que tu fazia pra saúde mental, assim, pra acontecer um pouco. Basicamente, três pilares, assim, a família, os amigos, e pessoalmente eu sou um cara religioso, então, e os amigos se misturam um pouco, na verdade, eu venho de uma formação religiosa, então, eu sempre tive essa construção de amizades dentro de igreja, dentro de grupos, e isso passou pra vida adulta. Então, hoje, meus amigos têm filhos, casados, e eu tenho ótimas relações, então, pouquíssimos são médicos, então, a gente conversa sobre outras coisas. Tem um grande amigo meu que é dono de lanchonete, aquela, eu tenho até agora aqui em Placarag, Mundo Animal, é legal ver ele falando que ele tá indo pra Brasília, colocar uma lanchonete lá, e a gente passa horas falando sobre isso, eu não sei porra nenhuma, mas eu meto colher em tudo, sabe, e a gente vai falando pra poder realmente ter um grupo, ter uma possibilidade de conversar com coisas que não tem nada a ver com medicina. E aí, as coisas vão, não tem nada específico, assim, ah, eu fazia exercícios, mas, ah, sempre, não, fazia um crossfit, não sei o quê, mas não é algo, eu não sou um marambeiro, eu fazia, mas não é por aí. Eu acho que é tentar, dentro do possível, ter uma vida onde tu te dê o luxo de não pensar só em medicina. E isso é com amizades, é família, se permitir, acho que é por aí. E às vezes erra, às vezes, durante o tempo que eu estava fazendo iniciação científica, aí eu queria aprender a fazer pipitar, fazer bancada, extrair DNA, e aprendi, hoje eu não sei a cor nenhuma, mas eu aprendi. mas aí eu tinha que fazer isso, eu tinha o estágio, eu tinha, tudo bem que nessa época eu e minha esposa, a gente até não vivia em Porto Alegre, então também, mas não era minha esposa ainda, mas não vivia em Porto Alegre, ali eu acho que eu errei, errei, porque mergulharam muito tempo dentro do hospital. então vai ter coisa para fazer, então você tem que cuidar como faz e saber os teus inimigos e faça a coisa fora, na verdade. Ah, perdão, eu tenho uma dúvida, você falou muito sobre a questão de terminalidade, que vocês lidam muito com pacientes terminais, durante a formação na residência você teve algum preparo para isso especificamente, para como dar más notícias, como lidar com essa demanda? Sim, acho que não tanto quanto precisa, mas a gente tem sim os passo a passo, a gente tem algumas, na verdade, duas aulas com a equipe da dor em cuidados paliativos, que nos nos dão algumas orientações, existem os passos a passos, como dar uma má notícia, e como levar um paciente terminal, então sim, a gente tem preparo durante a residência, não é o ideal, mas sim, acho que teria que ter, existem cursos hoje de paliativismo, curtos, que tranquilamente poderiam ser inseridos dentro da residência, e eu fiz um, eu fiz um do Ciro Libanês, é bem bom, eu acho que até assim, não sei se agora, vocês, eu acho que é um pouco demais, mas depois uma residência interna, uma residência de cirurgia geral, acho que é bem interessante fazer esses cursos extras que tem, que às vezes são de graça, e às vezes são os valores 700 reais o curso de meio ano, pô, dá pra fazer, e, então, durante a residência a gente tem, mas não dá pra mentir que a residência é justamente um dos momentos em que tu vai te testar, porque o curso, o professor, ele te fala coisas que às vezes quando ele te fala tu diz, ah, mas isso é óbvio, tu não vai chegar pra futura viúva e vai dizer, tá morrendo, hein? Ah, se a pessoa não esperava isso, óbvio, falando dessa forma, então, tu tem que ter educação, que isso vem de casa, tu tem que ter paciência, porque o que tu tá entendendo o outro não tá entendendo, e aí precisa ter paciência, não, não vai entender, a pessoa não vai entender no tempo que tu tá entendendo a situação. E o outro lado da moeda é, como é que eu dou melhor essa informação? Como é que eu lido melhor com uma filha que que tá vendo o pai com uma cirurgia aberta, ou com uma bogotá, que tentou ressecar o tumor e tinha muita doença lá dentro, e o paciente já tava mais idoso, já tava mais com a gomida mais baixa, e a cicatriz não fechou direito, aí o cara não tá comendo, a jejum não funcionou direito, e o paciente tá virando uma bola de neve que só aumenta e vai falecer em poucos dias. Mas isso, o paciente, o familiar só pensa, semana passada ele tava bem. O familiar só pensa, semana passada ele tava bem, foi eu trazer ele pra dentro do hospital, então, alguma coisa tu tá fazendo errado, alguma coisa e o cirurgião fez errado, alguém fez alguma coisa errada, vamos fazer alguma coisa pra tirar ele dessa situação, e às vezes não tem como, já era uma doença muito avançada, a família não sabia, a situação se mostrou diferente, ele teve complicações infecciosas, e não deu, simplesmente não deu. Então, como passar essa informação, como sentir o familiar, como sentir o momento? isso é prática, isso é prática, isso é prática, às vezes é não dar toda a informação num dia, às vezes é dar toda a informação numa hora só, chamar a pessoa pela mão, botar numa sala e dizer, isso, 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 tá acontecendo, às vezes tu vai sentir o paciente, tu vai sentir o familiar, como oncologista, de novo, a nossa vida é pra ser de ambulatório, oncologista é pra ser médico de ambulatório, então tu deve conhecer o paciente há mais tempo, e aí fica mais fácil lidar com isso. Tá bem, Fernando, eu não saí pra pegar meu carregador, pode ser que a Cabe. Ah, não, mas a gente tá, a gente tá encerrando, acho que era isso, foram todas as perguntas, a gente queria só te agradecer, foi muito legal a conversa, bem proveitosa, é bom ter, ter alguém assim, com experiência, pra poder nos responder essas perguntas, e só avisar pro pessoal, então, que hoje foi nosso último dia, né, a gente vai demorar um pouco aí pra emitir os certificados, pelo menos um mês, a gente precisa ter esse tempo, e depois a gente quer dar continuidade com esse projeto, né, a gente trouxe aí cinco residentes, se eu não me engano, né, foram cinco, foram cinco dias, e a gente ainda quer trazer outras especialidades, que a gente ainda não conseguiu, como cirurgia, pediatria, emergência, eu especialmente queria trazer ortopedista, mas ninguém votou, eu fui o único voto pra ortopedia, mas, mas então é isso. Ortopedia é quase uma médica, daí o pessoal fica meio assim. Tá bem. Tá, obrigado então, Fernando, muito obrigado. Isso também é ótimo, tumores ósseos que a gente tem que ter, e os caras são brilhantes. Tem um, eu vou seguir falando, mas vamos ver um pouquinho aqui, a ortopedia é legal, porque teve uma vez que um cara que precisava tirar uma lesão do calcânio, não sei o que, eu disse, pô, é um putá, né, óbvio. E aí não, cara, tinha um procedimento chamado frozen, eles tiram toda a pele do cara, mergulham o pé do cara no nitrogênio, aquilo mata o tumor, eles conseguem colocar uma outra coisa ali, o cara saiu caminhando, sabe, então a ortopedia é um negócio mágico também, é muito legal. E antes, o colega falou de residência dos Estados Unidos, tá, eu não tenho experiência porque eu nunca pensei em fazer, não vou mentir, tem alguns colegas que fazem, é uma vida à parte, é uma vida à parte, aí é quase um celibato, assim, terminar a faculdade, ir pra fora, talvez, o filho do Nasi, que é superintendente do Moinhos, que é o Guilherme Nasi, ele tá terminando, ou tá fazendo, tá fazendo cardiologia lá nos Estados Unidos, talvez pedir pra alguém que tá de lá, que seja até melhor, porque, aí são passo a passo bem determinados, assim, e eu queria deixar o convite, primeiro agradecer demais, muito obrigado, acho muito legal vocês fazerem isso, acho que, acreditem, não tem, ninguém escreve isso, não tem o certo, o errado, o perfeito, vocês é que tem que ir montando, não deixem ninguém dizer que vocês estão fazendo errado, não deixem ser influenciados, porque publicou dois artigos, e a outra pessoa que tá do teu lado, publicou 15 artigos, esse não é o momento pra isso, não é nem o meu momento, não é o nível de vocês, tá, então, deixa isso ir acontecendo com mais tranquilidade.